A gente, na vida, tem que ter propósitos. Se nós não tivermos propósito e não tivermos um determinado direcionamento, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eu sou fabricante de brinquedos educativos em madeira. Nós começamos a trabalhar com esses brinquedos de uma necessidade que gerou dentro da minha casa. Eu fui agradeciado de ter um filho autista, nível de acompanhamento, e por conta dele começamos a procurar esses brinquedos e não estava achando no mercado a questão de algum material, uma determinada qualidade. E eu sempre tive o hobby de trabalhar com madeira. E aí eu me desafiei a começar a fazer alguns brinquedinhos. E desse meu hobby, hoje, eu sou empresário que fabrica o brinquedo, mais 42 brinquedos. Em 2020, quando veio a pandemia, foi um momento bem turbulento. Enquanto que como eu lidava com investimentos de alta renda, a gente se desgastou muito. E eu comecei a rever meu propósito de vida. Se era isso mesmo que eu gostaria para mim ou não. E como meu filho estava nessa necessidade de também trazer para casa a continuidade do tratamento que ele fazia em uma clínica, através de brinquedos, eu comecei a me aprofundar mais nesse tema, comecei a estudar um pouco mais o que cada brinquedo faz. E foi assim que começou a criar corpo a PEPRIM. Esse ano a gente começou a fazer um curso voltado ao empreendedorismo artesanal, não sei a nomenclatura do curso, eu e minha esposa. E nós começamos, as portas começaram a abrir do Sebrae para nós. O Sebrae também está me disponibilizando a oportunidade de conhecer um pouco mais do mundo de Marketplace. Onde eu estou fazendo parte de um projeto do Sebrae, que foram escolhidos 12 artesões da região do ABC, que uma empresa está fazendo todo o trabalho de Marketplace. de onde vai ser divulgado os meus produtos, as fotos, a estratégia. E isso tudo está culminando de agora, eu lançar junto com o meu site. Eu tenho uma ambição, acho que é uma ambição sadia. E a ambição positiva, ela é um braço de tudo isso. Então, se eu não conseguir me projetar no futuro algo alto, eu vou me basear sempre na mesmice. e dentro de uma interface de 5 anos, eu quero ser o maior fabricante e distribuidor de brinquedos educativos do Brasil.